A situação de crianças vivendo na rua continua preocupante em Moçambique. É que a cada dia há sempre casos novos de crianças que chegam a centros de acolhimento evocando maus tratos como motivo de abandono familiar. O meu pai gostava muito de me bater. O meu pai me batia e sempre que me bateu eu fugia e ficava em casa dos meus amigos. Às vezes dormia nos carros, estracados. E depois daí um dia meu pai me batiu de novo e fugi, fiquei na rua, se encontrei com o meu amigo e fiquei lá na rua. Somos sete filhos do mesmo pai e no tempo só dependíamos de uma pequena machamba que meu pai tinha. Essa machamba às vezes só produzia couve, tirava muita couve, metiam às vezes uma púcar de arroz numa panela para conseguirmos comer. E tinha um mercado perto que eu saía com influência de amigos e ia fazer os biscates, embora que a família repreendia de fazer isso. Mas com mais vagar fomos para lá e depois às vezes com medo de voltar para casa, por causa de levar porada. Ele saiu de casa através de ir, ele não queria nem ir mais para a escola. Começou ele sair de casa, ele saía sempre de casa de manhã, lá para a tarde. Ele saía, eu lhe perguntava mais para onde, e depois ele foi para um prédio, lá em cima, num bairro, lá na baixa, começou a andar nas ruas e a pedir desmolos. Mas, mesmo em condições adversas, nada tira o sonho a estas crianças. Eu gostaria de fazer ação social, este é o meu foco principal, para ajudar também pessoas necessitadas, que precisam dessa ajuda, porque eu já tive um apoio, por que não retribuir? Acho que seria melhor também retribuir para ajudar, sensibilizar os jovens também, que acham que já não há como, tudo ainda não terminou. Tentem lutar. A última palavra não vem do homem, mas sim vem de Deus. Ser empresário no ramo de transporte. O Centro Juvenil Ingrid Schaumner é um dos locais de acolhimento de meninos de rua na cidade de Maputo. O centro identifica as crianças na rua e faz um trabalho de pré-seleção para identificar a cada criança e, de seguida, faz o recrutamento delas para o centro. Mas o centro não é o destino destas crianças. Há um trabalho de sensibilização que é feito ainda na rua, de forma que ela tenha consciência do lugar onde está e a necessidade de ela sair de lá para voltar para casa. Só que antes de chegar em casa, ela tem que passar de um lugar, um centro de trânsito. Neste caso aqui, é aqui onde ela vai ficar por algum período. Enquanto aguardam o regresso ao convívio familiar, estes meninos beneficiam de uma preparação vocacional. Formação nem tanto que formação, mas uma atividade vocacional que vai despertar a necessidade ou vai despertar na criança a sua inclinação, digamos assim. Então, essas atividades são várias, como mecânica, damos também a parte da horta, jardinagem, a parte da culinária ou cozinha, porque não é formação, é simplesmente atividade de cozinha e outras também que têm a ver com o currículo acadêmico escolar.